Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arkham e galera bem-vindos a Kingshunter aqui no canal do Arkham mais prazer vocês comigo Galera, esse jogo aqui, primeira coisa, ele tá muito em early access, tá? Então isso aqui é simplesmente pra você ter uma ideia do que que tá pra eu viver aí na jogatina Vocês vão ver que falta um polimento dentro do jogo, mas isso é esperado, tá? É só pra gente ter uma ideia do que que você trata o jogo Segunda coisa, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então se você quer dar aquela força aqui pro Arkham Vai no primeiro link aqui da descrição, clica nele, porque assim os desenvolvedores vão saber que você conheceu esse jogo através do meu canal E isso dá um apoio enorme pra gente, tá bom galera? Então vamos começar, esse jogo aqui galera, ele é uma espécie de Valorant Eu nem consigo descrever pra ser muito sincero, não é o tipo de jogo que eu costumo trazer aqui no canal Mas o jogo me chamou a atenção, o gráfico do jogo é bem bonito, tá? Tem alguns bugs, definitivamente tem, mas isso é esperado Os próprios desenvolvedores pediram pra eu falar pra vocês Galera, isso aqui é uma alpha build, tá? Eles querem ter as primeiras impressões do que que a comunidade tá achando E principalmente o feedback dos criadores de conteúdo pra ajudar eles a desenvolver, tá bom? Vamos lá no... deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui antes pra vocês Aqui vai ter um profile que vai somar todas as vitórias, win rate ou kill, enfim Coisas desse tipo, né? Progressão aqui que você tá conseguindo e tudo mais Mas não era isso aqui que eu quero mostrar pra vocês Eu quero mostrar isso aqui, ó Isso aqui são as cartas dos heróis, tá vendo? Nisso aqui, a gente tem uma noção do que que cada herói vai fazer Por exemplo, nós temos a Legena, que é uma ranged healer Nós temos a Enchantress, que é uma ranged DPS Nós temos o Knight, que é um melee tank Nós temos o Demigod, perdão, que é um DPS melee O Prosector, que é um melee tank E o Malakai, que é um melee healer, tá? Então, beleza, vamos jogar aqui Eu joguei um pedacinho do tutorial Mas agora eu quero jogar um killstone game Então vamos jogar um killstone game aqui Vamos colocar aqui Quatro O que? Max defendo bots, beleza, beleza O mapa só tem church e fortress Legal Vamos jogar na fortress E vamos criar essa sessão aqui Acabado Altou o nome do jogo aqui Jogo Ops Jogo Do Waka Pronto, ok Cria a sessão aí Let's go Isso aqui, galera, eu vou jogar basicamente contra Caramba, eu tô na Europa, né? Eu deveria ter olhado isso Eu quero ser o atacante Eu acho mais legal, tá? Vou pular do atacante e let's go Vamos começar? Então aqui nós podemos escolher qual nosso personagem, né? Como vocês podem ver, por enquanto tem dois tanques Dois DPS e dois suportes, né? Deixa eu mostrar alguém aqui que eu achei legal pra vocês Deixa eu pensar Tem alguns legais, na real Demigod DPS É interessante Esse cara aqui como tanque Vamos com o tanquezão? Vamos com o tanquezão? Ele é meio lerdo, mas vamos com ele, tá? Vamos com... Vamos com o Pro Sector Ele... Eu não joguei com ele ainda Então... Vamos dar uma olhada nele Estava em dúvida ali se eu pegava alguém que eu já tinha jogado ou não Vamos com o Pro Sector aqui mesmo Beleza Então aqui começa a fase de preparação, tá, galera? No jogo, conforme você vai evoluindo Eu não sei se dá pra eu mostrar aqui pra vocês Acho que não dá Mas apertando o F Ali embaixo, no canto esquerdo, tá? Eu posso apertar F e I Tá vendo, galera? I é basicamente a minha build Que eu vou fazendo aqui no decorrer do tempo Inclusive, uma das primeiras coisas que eu vou pegar aqui Vai ser Burning Presence Afinal de contas, eu sou um tanque E a segunda coisa é o F O F me permite construir coisas conforme eu vou ganhando dinheiro, tá, galera? Eu vou ganhando dinheiro aqui Esses tokens de construções aqui Conforme eu vou evoluindo no jogo Então aqui eu tenho um banner, tá? Esse banner aqui, galera Ele serve pra que as torres não me ataquem, tá? Bem importante Pra que as torres não me ataquem Deixa... É, isso aqui é a parte da saída, meu Eu ainda não posso sair simplesmente porque não acabou o tempo A gente tá na fase de preparação ainda Ok? Lembrando que nós somos os atacantes, tá, galera? Nosso objetivo é ir destruir a torre e a base do outro lado E o objetivo da galera do outro lado É... Não ser destruído Eu vou aqui junto com esse carrinho Porque a gente tem que levar ele, tá, galera? Sem esse carrinho aqui a gente não consegue dar dano Nos defensores lá do outro lado Out! Pera aí Você não era pra atacar aqui Por que você tá atacando? Ah! Oh, fuck Ok, ok Como vocês podem ver Eu sou horrível no combate Out! Out! Pera aí, amigão Pera aí, amigão Os caras fortes Uau Tá bom Ah... Eu quase morri O que não é bom Deixa eu esconder desses caras Tá Eu tenho que carregar aquilo ali Eu tô tentando... Deixa eu pegar o meu burn presence aqui Ah, é dois pontos que custam Oh, crap Eu só tenho um Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo aumentar... Vamos summonar esses caras aqui? Vou summonar uns orcs só pra vocês verem, galera Pra vocês verem como é que funciona Tá Eu não consigo summonar a porcaria dos orcs Why? Summonar os orcs Summonar mais Summona aí Summona aí Summona aí Summona aí Deveria ter um jeito mais fácil de fazer esse sumo De verdade Acho que eu não tenho pontos mais Ok Summonados com sucesso Agora eu vou vir aqui Eu vou pegar burning presence Ah... Eu tenho mais pontos ainda? Hum... Não muitos Deixa eu colocar aqui Aqui Aliás, eu quero auto-buy sim Vamos pegar aqui... Eu tô sendo espancado, né? Vamos pegar aqui Smith depois Eu fui espancado e não vi Galera, é o seguinte Essa barrinha azul Ela é chamada de runa E você ganha essas runas Conforme você vai jogando Basicamente assim Esse cara aqui tá destruindo nossas torres Não é legal? Olha aqui, ó Tá zoando? Tá, beleza Vamos lá, galera Ah... Eu já posso comprar isso aqui O meu Smith Eu, em particular, gosto De Smith Acho que é um... Um puta... Uma puta build Olha o Mino aqui A galera já levou os carrinhos lá pra frente Isso é interessante Estamos destruindo Minions É, não foi tão pra frente isso não Tá aqui Vamos continuar levando esses carrinhos aqui Sem eles a gente não consegue fazer muita coisa Ó, tem um cara aqui igual eu E aí, brother? Será que eu consigo ver a build dele? Seria legal se isso fosse possível Aparentemente não é Vamos levar o carrinho lá pra frente Ó o Zorcão lá, ó Ah, muito legal Ah... Eu quero sumonar O que é isso aqui? Banner Minion Ah... Summona um Banner Minion, hein O que que significa isso, galera? Significa que Todos os Minions Que estiverem ao redor daquele Banner Minion Não vai levar dano das torres dos inimigos, tá? Aparentemente o caminho aqui é bem longo, né? Meu Deus Esse negócio aqui é bem lento Esse negócio verde que tá aqui, ó Imagina eu que não vai ser assim pra sempre Isso aqui é pra você curar a vida, tá, galera? E ali quando você tá com a vida baixa Você pega, você cura um pouquinho Então tem tudo isso dentro do jogo Eu estou... Simples... Eu não tô fazendo aquele rush louco, né? Tô tentando cumprir objetivos aqui Hum... Payload vai chegar em dois minutos A gente tem um tempo ali, tá vendo? Que a galera tá tentando resistir A gente tá tentando invadir Tomara que dê certo Vamos ver... Não tá vindo Minions deles, né, galera? Hum... Ah, foi só falar Aqui tem um bot deles Ok Cadê o cara? Oh, fuck Beleza Anulado com sucesso Aparentemente eu não ganhei token nenhum Mas eu ganhei sumo Vamos buffar esses Minions? Vamos buffar eles Beleza Minions buffados com sucesso Tô tentando comprar o negócio ali Mas acabou a minha grana Aparentemente quando você faz kill Inclusive Tem como eu ver Ah, aqui, ó Eu já tenho uma kill Tem um outro bot ali Que tem três, de alguma forma Os caras tão nível 10 De alguma forma Eu sou nível zero Não sei exatamente porquê Mas essa é a verdade Ok O cara vem direto em mim Pô É difícil, cara Não é possível que esse bot Vai sair vivo daqui Tá bom Os bots tão meio retardados, né São totalmente suicidas Ah, por enquanto Não dá pra jogar com players Tá, galera A ideia é que seja jogado com players Obviamente isso aqui Mas por enquanto não dá Eu tenho a sensação Que eu trouxe um jogo Bem parecido com esse aqui Há não muito tempo atrás Aquilo ali é o guardião, tá, galera Aquele guardião ali Enfim A gente quer derrotar ele? Quer Ele é fácil ser derrotado? Não Na verdade Ele é bem difícil Então Vamos com calma aqui Ó, levei um bot E aí, bot? Não Pera aí, bot Tá zoando Ouch Tá, tanquei ali Não tá super legal não Tô levando bastante dano agora Não corre não Não corre não Ok Derrubei o cara Tranquilo Ver se dá pra gente comprar Mais alguma coisa Oh, fuck Ele tá no auto-buy aqui Ele comprou um monte de coisa inútil Que eu não queria Uou Tô levando dano aqui do guardião Eu nem reparei Out Pera aí, guardião Amizade É Boa, waka Exatamente Você vê o guardião O que você faz? Você vai pra cima dele Ao invés de levar o carrinho Faz sentido isso Ah, o carrinho tá 50% Quer dizer que ele não tá se movendo Né Ele precisa ter mais pessoas De um lado Ou de outro lado Ah Aparentemente Todo mundo pegou tanque Com isso Cara, eu não acredito Que isso aqui Enraged Por exemplo É completamente inútil Dá pra fazer upgrade Nessas coisas Hum, interessante É uma coisa que eu não sabia Beleza Então tem os upgrades Pera aí Tem mais upgrade Que dá pra fazer Eu quero fazer upgrade Nisso aqui Esse burning presence É muito forte Pra tanks Ah Então Vamos guardar pontos Pra isso Ah Ok Onde eu tô no mapa Tá bom Já me localizei Eu quero ir pro outro lado Agora Vou lá ajudar meus brothers Do outro lado Ops Isso aqui foi ele Que se pegaram? Sério? Au Tá Deixa eu Recuar aqui um pouquinho Pra recuperar a armadura Senão eu vou ter problemas Pra terminar isso aqui Galera Tá Mas eu quero Pegar essa torre aqui Pra gente Quando você destrói Esses pontos aqui Eu errei O negócio Beleza Então eu destruí Essa torre aqui Que é ótimo Então Não tem mais Essa torre aqui Do lado do inimigo Aí o bot E aí bot You You Oh crap Sério que eu errei Oh Pera aí bot Amizade Não corre não Não corre Não corre que a raiva aumenta Pronto Deixa eu fazer Uns upgrades aqui E aqui E você Aparentemente eu não tenho mais pontos Ok E eu quero agora Evoluir minha burning presence Thank you very much Perfeito Ali aparentemente tem mais Uma torre que não é nossa Amigão Coisa tá feia aí Tô tentando te ajudar Mas não tá fácil não Botzão Quer Te quer Por que que te quer O cara virou em mim Out O cara que eu pulei Lá em cima Como que esse cara Recuperou tanta vida Faz nem sentido Também que eu tô com o arcão aqui Pronto Nunca duvidei do meu orc Nunca duvidei do meu orc Inclusive vamos sumonar mais Sumonar orc Vamos sumonar um cara de bandeira E mais um orc Ok Vamos evoluir mais a burning presence Legal Ok Burning presence pra personagens tank Como eu já disse Ele era muito bom Ali do outro lado Aparentemente tem outro bot Indo Já tem um bot lá em cima Vamos ver o que que vai rolar aqui Aqueles numerozinhos ali do lado 3 3, 5 Eu sinceramente não sei o que é ainda Galera Deixa eu pegar um pouquinho de vida aqui Ok Vida pega Com sucesso Legal Ah Eu acho que ainda tem mais uma coisa Pra gente pegar né Tick armor e forged armor As duas coisas são bem interessantes Cursed armor não me agrada muito Reinforcement armor É bom É Reinforcement armor definitivamente é bom Por que eu gosto muito de armadura nesse jogo galera Porque a armadura Mesmo você estando em combate ou não Aliás Se você estiver fora de combate Ela recarrega Ela não é igual A vida por exemplo Cara Vocês vão lá suicidar Ah o guardião tá quase morto né Bom mas Eu não acho que seja uma boa ideia não Orcão Pera aí amigão Vamos devagar aqui Au Tá Precisa de mais gente aqui Me ajudando a carregar isso aqui Por favor Ok Opa Au Au Dá pra parar aí Guardião Meu Deus Out Tá Ah fala sério Olha o bot Olha o bot Olha o bot Com o guardião batendo junto Fica difícil né Tá Agora é a hora que a gente bate em retirada Não Agora é a hora que a gente morre Yay Victory Aparentemente Essa catapulta aqui Conseguiu destruir o guardião Legal galera Vamos jogar com outro personagem Tá Só pra mostrar pra vocês Como é diferente A situação Vamos sair do jogo aqui Sincronizar Beleza Acabou Play the game Ah Kill some game de novo Jogo do Aka Jogo do Aka Beleza Ah Vamos colocar aqui Colocar mais alguns bots aqui do lado Vamos na floresta agora Vamos criar a sessão Esqueci de mudar de novo né Esqueci de mudar de novo E agora eles vão ser os defensores Talvez Vão ser os defensores aqui Vamos tentar segurar isso aqui Eu quero ir Com o healer Talvez Ou com o cara de DPS Sudo DPS Sudo é da hora O demigod é bem forte galera O demigod é bem forte Mas eu acho que eu vou com Vou com o healer Vou com o healer Vamos com o healer O healer aqui é o suficiente pra gente Ok Let's go Selecionei Galera aqui Tá com um tanque Um DPS Dois tanques no DPS Legal Acho que é bom pra um healer Esse healer aqui É um healer De perto né Ele é um cara que faz Curas de perto Se não me engano Aqui eu consigo construir Algumas torres Vamos colocar algumas torres aqui Nós somos o lado Que defende agora Tá galera Então por isso que a gente consegue Colocar a torre Não tenho a mínima ideia Onde nós podemos colocar torres aqui Esses caras vão vir Aparentemente por aqui Então eu poderia Por exemplo Colocar uma torre Aqui em cima Eu acho Colocar uma torre de Long range aqui Eu acho Deixa eu pensar Hum Ok Parece bom pra mim Torre de long range aqui Junto Já consigo colocar junto Ah Dá pra eu aumentar Ah Legal Vamos colocar uma torre de É De small range Aqui Cadê Legal Basicamente ela vai Vigiar essa torre de long range E aqui eu gostaria De aumentar Essas habilidades aqui Pronto Ok Tá aumentado aí Com sucesso Aumentou Minha build Pelo amor de Deus Auto buy não Deixa que eu compro o negócio Eu usei um negócio Sem querer ali Aparentemente a gente Tá defendendo já Eu deveria ter olhado isso Os caras ruxaram Provavelmente Pra atrasar os carrinhos Vamos pra lá Então galera Deixa eu ver Se nossos caras Estão suicidando Ah Nossos botes Estão indo bem Por enquanto Inclusive teve um bot Que já destruiu Dois caras O que é isso Aqui é um negócio de torre Não é Isso aqui é só Marcar metade do caminho Ok Ali tem uma torre Que aparentemente É nossa Beleza Aqui em cima Nada demais Ali Tem um bot ali Nossa Tem um bot amigo ali Morrendo Morreu E aí amigão Corre não Corre não Que a raiva aumenta Não corre Que a raiva aumenta Ok Já que eu sou um healer Já que eu sou um healer O que a gente coloca no healer Galera Não tem a mínima ideia Eu quero Não stamina Mas eu gostei de correr mais Acho que isso aqui é uma boa Diminuir a recarga Das minhas magias Out E aí brother Ué O cara me ignorou Oh Tô aqui pô Tá zoando Aparentemente Nada aqui É de ataque Ok Morto Com sucesso Waka Out O que foi isso Nada né Ok Ficar aqui do lado da torre A torre me protege Enquanto eu escolho O que que eu vou pegar Affluence Não me parece uma boa ideia Future sign Talvez fosse uma boa ideia Eu meio que gosto aqui Da poção Talvez Poção pode ser uma boa ideia Ok Vamos recuar Oh crap A quantidade de minion vindo Olha Fucking quantidade de minion vindo Puxo esses minions aqui Rapidinho Sinceramente Ainda não entendi Pra que que serve O que eu li Mas aparentemente Cura pra caramba Então Vamos continuar curando Ah E aparentemente Talvez Isso aqui Fast Tinker Tá Reduz o cooldown É uma coisa que é interessante Pra ser evoluído Pra um Ah Pronto Tô empurrando pra lá Pra um healer Enquanto eu tiver segurando Oh crap Tem um bot ali atrás Tá Aquilo ali Pode não ser tão interessante Sim Vou ficar matando esses minions aqui E aí brode E aí brode E aí brode E aí brode Pronto Ah Deixa eu continuar Evoluindo isso aqui Beleza Evolui aí Opa E aí bot Pera aí Amizade Chega aqui Filha da mãe É muito rápida Não consigo pegar ela não Ouch Uau Uau Aí Aí tá zoando Não Corre gritando Corre gritando Corre gritando Au Vocês viram isso? O cara me arrebentou Pô Cara Simplesmente me arrebentou Ok Ah Deixa Deixa eu dar Spawn Pra eu conseguir fazer qualquer coisa Por enquanto Eu não tô conseguindo fazer nada Tem uns bot inútil ali Do 2 barra 1 E eu nem sou o DPS Que isso? Slow trap Ah Trap de slow Legal Vamos embora Não quero construir isso não Você tá virado pra lá Ok Aparentemente nossos amiguinhos São de Não Aqui estão minhas duas torres Coloquei elas pra proteger De um lado Deixa eu evoluir isso aqui Pra ele ter mais ataque Os botes estão correndo em cima de alguém ali Ok Legal Aparentemente destruíram alguém Vamos pegar ali o carrinho E tentar levar ele pra frente Aquele outro lado lá Tá razoavelmente protegido Por causa das duas torres Ah Teria que ter um ataque maciço ali Pra eles conseguirem fazer alguma coisa A galera tá brigando ali É Nada demais Vamos levar isso aqui pra frente Consigo curar vocês? Consigo Ok Legal Não sei exatamente Qual cura É qual cura Simplesmente uso tudo E é isso Eu deveria ter lido As habilidades do meu personagem Aparentemente eu tenho Meu ultimate Habilitado ali Lá ver um bot Tá O bot correu gritando Quero ver o que faz Aparentemente faz muito barulho O cara correu Não Não consigo pegar ele Muito rápido Tá bom Então acabou de descobrir Um problema nesse personagem Preciso que Ouch Pera aí amigão Tá Eu preciso que esse personagem Seja mais rápido Será que tem alguma coisa Que poderia deixar ele mais rápido? Maximum stamina Covarde Ou recovery Isso aqui Isso aqui nada ajuda Pra ser sincero Ah O que que é adept? Todos com downs Com exceção do ultimate Hum O que é isso? Diminui a resistência dos inimigos 25% de speed Quando der aqui Ou uma assistência Coloca burn presence Porque eu realmente acho Burn presence Roubado Uou Pera aí amigão Tá zoando amigão Pera aí amigão Amigão Pera aí Out Para Vem aqui Vai ter que vir aqui Se quiser Se quiser conversar comigo Vai ter que vir aqui Vem cá Não É aí não A gente chamar amiguinho Não vale Chamar amiguinho Não vale Morri de novo Morri de novo Morri de novo Nossa tem um bot nosso ali Espancando todo mundo Eu queria saber Por que que eles são nível 10 Eu não sou Realmente queria saber isso Deixa eu evoluir Esse negócio de cooldown aqui de novo 20% de redução de cooldown Me parece Muita coisa Ok Let's go Vamos de novo né Deixa eu ver o que que tá rolando aqui Aparentemente Uou A gente tem que levar esse carrinho Vambora Cadê minhas torres Não tão fazendo nada É isso Consigo construir uma torre aqui Aparentemente não Pera Na real Deveria conseguir construir sim Ok Vamos levar esse negócio embora Isso aqui é um enchantress comigo né Beleza Ah Ok O que que tá rolando Vocês estão atacando quem Ah tem um Tem um minion desse lado Minions não são problemas exatos né Cara Esse carrinho se move muito lentamente Meu Deus Meu Deus Levar esse aqui até onde ele tem que ir É tipo Mas ok A gente tá defendendo pelo menos Deixa eu olhar uma coisa Nas defesas Que isso Opa Out Pera aí Ok Acho que aquilo ali É a minha armadura Que deveria estar se regenerando E por algum motivo não tá Agora tá Eu não tenho um fast regen Ah eu não tenho Eu não coloquei dessa vez Que é isso Aqui? Não Isso aqui na verdade Smith A gente quer o Smith A gente quer o Smith A gente quer o Smith depois O Smith aqui é importante Ok Derrubar esses caras Derrubar esses caras aqui Deixa eu dar uma cura aqui Ok Destruído com sucesso Minion não é um problema pra nós Né não? Problema é quando vem bot junto Será que do outro lado Eles estão bem? E aqui a gente ainda tá na primeira curva Lento pra um caramba O que isso aqui faz? Isso aqui cura, né? Ok Isso aqui Coloca a barreira Pra onde eu tô apontando Não sei exatamente o que essa barreira faz Mas ela tá aí Isso aqui Não é nada Tá Meu personagem é inútil Não precisava ter curado agora Faz sentido nenhum Tá Eu peguei o Smith Peguei Na verdade peguei Eu quero Ah, o nível 4 aparentemente é o máximo Que eu posso colocar Vou colocar aqui nível 4 Tranquilo Então cada habilidade só pode ir no máximo nível 4 Legal As minhas duas torres estão colocadas O que é que aquilo ali? É um bote? Amigona Tá pronto aí? Vou colocar isso aqui Uau Ela dá muito dano Acho que aquilo ali é uma espécie de curse Alguma coisa assim Começar a curar aqui Porque a coisa tá feia Ok Destruído com sucesso É Contra a Minion A gente manda ver O que que foi isso? Foi um Foi doído No Minion Ok Destruído também O bot 1 e o bot 2 estão suicidando Ah, o que é isso? Ah, aquilo ali é a evolução dos Minions Legal Ok Ah, o bot ali tá de boa Acho que aquilo ali que tá faltando pra mim também é Armor Consigo Consigo Evoluir isso aqui Consigo Legal Aqui em cima O que é isso? Vou colocar uma trap Coloca aí Trap de slow Vamos ver Não fez nada Vai ter um efeito ali Então tá Beleza Oh, amigão Tá zoando? Toma, toma Beleza É Burning Presence Pra esse cara É meio que obrigatória Praticamente Evolui o Smith aí Depois a gente coloca mais Coisas Eu ainda sou nível 0 Por algum motivo Cara Tem um cara ali que matou 41 Minions É isso mesmo? Uau Tá bom Ah E aí, bot? Galera, tá ali Pera aí Deixa eu esconder aqui Tirar o Sign Of tool dele Out Tá, a barreira realmente não deixa a gente passar Ok Pra isso que ela serve E isso aqui, galera? Ainda não tenho noção do que Pra que serve esse negócio Dá uma agarrada, é isso? Esse cara ser healer também não faz muito sentido, né? Fala sério Ok Eu meio que elimino o ataque em range, né? Ok Tá bom É uma habilidade interessante Pode ser útil Out Legal Menos um Minion Vamos continuar aqui Essas Waves de Minion também é infinito, né? O negócio não acaba Isso aqui são traps Isso aqui é o quê? Regime lockdown Isso aqui são as evoluções Tá Evolui aí que tá pouco Ok Cara, aquilo ali é a torre atacando Queria descobrir isso E se for Ou esse personagem, será? Se for, os caras tão fazendo um Uou Teve um cara ali que matou Três inimigos Aí sim Tá bom Acho que Ah E aí, bot? Ah, você foi pegar a torre ali? Não Não é assim não Não é assim não, meu querido Meu Deus O cara ali tá morrendo feio A luta contra o bot ali tá indo bem Ok Morto com sucesso Vou evoluir aqui de novo Burning Presence, por favor Thank you Ah Aquele cara ali não vai renascer? Tipo Morreu, morreu? Tá bom, né? Deixa eu aumentar O nível desses caras Cadê o O passarinho Que a gente tava trazendo Cadê, cara? Ah, tá ali atrás Ok Ah Os Minions tão levando ele agora E aí, Mini Ayada É nóis Não, peraí Out Ainda não entendi Esse especial dele De verdade Continuar me curando aqui Cura sempre é bem-vindo Acho que eu estou curado ao máximo Ô, migão Você morre, cara Vem cá Tá, você matou o outro? Matou, né? Uau Aí sim Vou pegar esses caras aqui pro centro Peguei Levar um dano aqui pro centro Bloquear esses caras Vamos Tancar eles Curar Vem cá É que eu te curo, bote Fica comigo aqui que é sucesso Nunca perdemos aqui Uou E aí, bote Tudo bem? Eu sou o Cura-cura Já ouviu falar do cura-cura? Tá legal Ajuda eu aí Que o negócio tá feio Ai, ai Out Cadê? Meu amigo, bote Meu amigo, bote Uh Out Morri Ups Tá bom Os caras vieram com orcs, né? Aí, orcs não dá, né, galera? Orcs Orcs é sacanagem, pô Tá Legal Eu tenho o elixir Seria interessante Talvez De fato Aumentar a stamina, né? Não, não, não Não Eu não quero Não Eu quero o recover Oh, God Peguei um negócio errado Tá bom Whatever Só vambora Vamos lá segurar aqueles caras de novo Vou junto com o meu amigo, bote ali Que nunca deu errado Tá Minha torre Tá Minhas torres estão bem Aparentemente Galera, não chegou muito ali ainda E aí, orcão? Vem cá Vem cá que nós vamos conversar Uou Haha Nem deu tempo Ok Galera, levando o negócio aqui E aí, minaiada É nóis O segredo é não deixar que essa catapulta chegue lá, galera Esse é o maior segredo Beleza Ok Mas assim como nós podemos evoluir as torres, né? Eles evoluem os minions também Importante ter isso em mente Ok Dá pra lá Uau Minha tá me espancando, pô Cara Esse negócio da dano Não dá Ah, eu não entendo Sei lá Ok Continuar curando aqui Vitória Beleza Seguramos pelo tempo necessário, né? Ok Galera O jogo é interessante, tá? O jogo é interessante Tem algumas builds que dá pra fazer Personagens diferentes Enfim Ah, eu em particular Gostei muito da build Do 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 Burned Presence Com os tanques Eu acho que é muito forte Os tanques demoram muito pra cair E Uma vez que O A sua armadura Ela evolui, né? Ah, entendi Eu sou nível 1, tá? Uma vez que a sua armadura Ela Você consegue regenerar ela Então acaba que você tem uma vida infinita Pra muita Pra muito DPS, né? Sei lá Eu gosto Eu gosto dessa ideia Pelo menos Ah Eu vou encerrar esse episódio aqui Pra quem gostou Deixa aquele like Não esquece de clicar aí No primeiro link Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Ah Se inscreva aí Que é nóis Tá bom? Um abraço do ar Que até mais Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau